Música Como enfrentar a era da insatisfação nos âmbitos profissional e pessoal? Este foi o tema da palestra que encerrou o décimo seminário estadual de negócios internacionais realizado em Balneário Camboriú. O palestrante foi Marcelo Peruso, autor do livro O Líder Pensador e professor da Fundação Getúlio Vargas. Marcelo, por que tanta insatisfação e como resolver isso? E a culpa não é do cliente não, a culpa é da oferta. Porque cada vez a oferta lança produtos novos, diferenciados, a concorrência vai lá e lança o melhor e sempre ensinando o cliente a ficar cada vez mais inteligente, mais inteligente. E assim ele sabe cobrar características, ele sabe cobrar benefício, ele sabe cobrar preço e a oferta fica em uma situação cada vez mais desesperadora. Ou seja, lançando o produto cada vez mais rápido, de lucro menor e pouco tempo para ter lucratividade. E isso gera uma insatisfação plena. Qual sua dica? A dica é gerenciar a expectativa, não dê tudo de uma vez só. Dê aos poucos, dê o suficiente para o cliente. Um dos grandes erros dos vendedores, por exemplo, para ficar mais fácil ao telespectador, é quando o cliente já comprou e o vendedor continua vendendo. Não precisa mais, venda, fica quieto. Aí você guarda uma carta na manga e na próxima vez você vende para ele. Agora, se você oferecer tudo de uma vez só, aí o que é diferencial vira padrão. O que é padrão esperado e o que é esperado não tem valor agregado. Ok, então, muito obrigada. É o canal de TV online da Revista Portuária Economia e Negócios na cobertura do décimo Sene.